Gente, acabamos de sair do ultrassom, eu chorei tanto Dentro da bolsinha preta, dá pra ver um negocinho pequenininho Virou uma chavinha na minha cabeça, me senti tão feliz Oi gente, dia 16 de agosto, tô aqui arrumada, esperando o cabelo secar Hoje é o dia do nosso ultrassom e eu tô bem ansiosa Agora é 1h25, a gente precisa chegar lá duas horas, então a gente já tá prontinho pra sair E hoje foi um dos dias que eu acordei e eu não queria nem levantar da cama Como se eu quisesse só que o tempo passasse pra chegar a hora Até me emocionei, não sei como é que vai ser na hora do ultrassom Hoje a gente vai descobrir quantas semanas eu tô exatamente, porque a gente não sabe E acho que com mais precisão também a data prevista do parto Aí gente, depois do ultrassom eu faço o que, sabe? Eu não sei, eu não sei que eu tenho retorno quando você entra no próximo mês Mas tá tão longe Nossa, eu tinha uma impressão de que as grávidas faziam ultrassom tipo toda semana Não é isso não, gente Pelo que eu entendi é meio que um ultrassom a cada trimestre São poucos até o final da gestação E nossa, eu achei que seria mais Espero que eu volte com boas notícias Gente, acabamos de sair do ultrassom Eu chorei tanto Confirmamos que é um bebê só Não é gente Temos a data prevista do parto Ah, podia vir dois de uma vez Eu queria dois Que daí já tinha um trabalho só, né? Tô de sete semanas e meia Eu também achei que eu estaria de mais semanas Só que eu não tô com tantos sintomas, né? Pode ser que venha, pode ser que não Ele tem um centímetro, um camarãozinho, um bebezinho Deu pra ouvir o coração Ai, gente Foi emocionante Eu deitada com a perna aberta Não pode filmar na sala Mas a gente recebe as imagens e o vídeo No aplicativo Então eu já tô baixando aqui Foi emocionante Como foi bem ouvir o coração Legal Ficou mais real Não ficou mais real? É Primeiro, a gente Quando a gente pega o primeiro teste A gente fala assim Não, só vai ser real quando fizer o de sangue Que aí a gente faz o de sangue Não, só vai ser real quando fizer o ultrassom Aí agora fez o ultrassom Escutou o coração Agora já é Agora é real Agora é real? É real mesmo, gente Tem um bebezinho crescendo Tem coração e tudo Olha Eu acho que o momento do ultrassom Vira uma chavinha mesmo Porque, sei lá Fica Fica mágico, não sei Fica mesmo Tem uma vida ali Caraca, tem uma vida ali Tem E tá crescendo, gente E tem um centímetro Que incrível Porque eu tava ansiosa Eu não estou mais Agora vamos esperar Amanhã eu completo oito semanas Completo semana toda quinta E agora vamos acompanhando Os próximos capítulos Gente Olha a minha cara Olha a minha situação Eu não consigo Eu não consigo parar de chorar Desde que a gente chegou Desde que a gente fez o ultrassom Alguma chavenha mudou Impressionante Nossa Eu tava muito nervosa Muito ansiosa Entrei na sala da doutora Daí ela pergunta Se é a minha primeira gestação Falei que sim Aí tem que deitar numa maca Você bota o pé de um lado No pé do outro Fica toda reganhada E aí ela vem É um ultrassom transvaginal Daí ela vem com um negocinho Filadenta gelada E aí gente do céu Uau Uau Dá pra ver a bolsa do líquido Tudo é cinza Assim dá pra ver todo o útero cinza E uma bolsinha preta E aí dentro da bolsinha preta Dá pra ver um negocinho Pequenininho Uau Gente O bebê tá com um centímetro Ainda pequenininho Mas no ultrassom Dá pra ver muito bem Aí ela Querem ouvir o coração E o coração Tô 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 Gente do céu A gente não podia filmar A gente vai receber a gravação No aplicativo E eu tô atualizando Esse aplicativo Toda hora Porque eu quero muito Ver de novo Virou uma chavinha Na minha cabeça Sabe Uau Eu me senti tão feliz Vendo aquele camarãozinho Pequenininho Na tela Uau Ela confirmou Que eu tô de sete semanas E seis dias Eu tô de oito Amanhã eu completo oito Então eu tô de dois meses Sem enjôo Sem vômito Que é bom Mas muito emotiva E engraçada, né Que nas últimas semanas Eu tava chorando Pela gestação Era um choro diferente Sabe Preocupado Com medo Do que ia ser Se tava tudo bem Se era real Se não era E hoje Desde que eu descobri Foi um choro Diferente Um choro Feliz Sabe Uau Eu não consegui parar de chorar Durante o ultrassom inteiro E eu fiquei assim Eu tô boba Sabe quando você fica bobo Com alguma coisa Que bom Que eu fiquei assim Porque Eu acho que Era essa a reação Que eu esperava Tendo positivo Queria ter reagido Ao positivo Assim Tipo Com esse choro Com essa alegria E o positivo Pra mim Foi um choque Muito grande Mas não tem como Você ficar chocado Vendo um bebezinho De um centímetro Gente Se formando Na sua barriga Meu Deus Ficou mais real Eu queria saber Se tava tudo bem Também Quantas mulheres A gente sabe Que infelizmente Tem uma gravidez Que tem uma gravidez Que não evolui Podia acontecer muita coisa Nesse ultrassom Eu não fui com expectativa Nenhuma Eu acho que eu coloquei Muito pé no chão Sabe De olha Pode ser que não esteja Evoluindo Pode ser que não esteja Bem O que passa agora É acompanhar Esse camarãozinho De um centímetro Crescer Tô muito besta Diz o David Que desde que a gente Saiu do ultrassom Parece que eu tô Emanando algo Diferente Como se eu tivesse Emanando agora Um amor muito grande Pro bebê E eu sinto isso Mesmo assim Olhar pela primeira vez Ouvi Eu conheci Pela primeira vez Sabe Minha vontade agora Era sair contando Pra todo mundo Isso quer dizer Que se eu tô Amanhã completo Oito semanas Então que daqui um mês Eu posso contar Pra vocês Oficialmente Vou esperar o tempo Recomendado Pra divulgar na internet É real E eu tô animada Sabe Sei lá Feliz Empolgada Aliviada Que tá tudo bem Que tá tudo certo Que tá com o tamanho Esperado E eu tinha baixado Já o aplicativo De gravidez Tem um monte de aplicativo Eu tô com o que é Gravidez mais Eu acho Só que eu tinha baixado Esse aplicativo Só que como eu não tinha Semanas Eu não sabia Se beber do tamanho De um feijão Se beber do tamanho De um mirtilo Eu não sei Aí a primeira vez A primeira coisa que eu fiz Saindo da outra ação É foi lá O aplicativo Colocar A data prevista do parto Aí lá aparece Sete semanas E seis dias E aí agora Eu vou acompanhar direitinho Semana a semana O que tá acontecendo Até agora Eu não fiz foto Da gravidez E aí agora Eu quero fazer Acho que agora A gente sabendo A gente sabendo Que eu tô de oito semanas Eu não sei Parece que antes Eu não conseguia celebrar Talvez por receito Bem medo De que não tava Tudo certo Eu já tô salvando Algumas respirações No Pinterest Sabe De quartinho De várias coisas Então eu sinto Que eu já tava entrando Um pouquinho Nesse universo Mas eu acho que hoje Vendo o ultrassom Foi entrar com o pé direito Tipo assim Eu tô aqui Eu tô aqui de verdade Gente O que que vai ser eu Parindo Pensa Se eu tô assim agora Meu Deus É isso que eu tenho pra dizer Até a próxima Próximo registro Próximo registro